O mundo dos games nesse exato momento está sofrendo de uma verdadeira praga, um câncer, um nojo, que é nada menos que a maneira que as empresas responsáveis por grandes jogos e franquias estão administrando a questão financeira. Em outras palavras, os caras estão gananciosos para demais, os caras estão metendo microtransações e maneiras de poder ganhar dinheiro em cima dos seus consumidores, de maneiras tão nojentas, injustas, quebram os seus jogos, que hoje em dia lootbox é uma palavra que já te dá repulsa, já te dá nojo, e não é só aqui no Brasil não, tá? É na gringa, principalmente na gringa, que hoje em dia as empresas estão finalmente começando a ter o quê? Ter medo de lootbox. As empresas gigantes estão com medo de anunciar que vão ter lootbox, tanto é que eles nem lançam mais jogos com lootbox, eles vão adicionando as lootbox ao longo do tempo, não é mesmo? Só que, galera, em todos esses meses que a gente tem trazido notícias de absurdo de empresas, a gente nunca trouxe uma notícia tão diferente como essa, porque, na boa, quem fala com vocês é o Lion da Central, e agora eu e o White vamos explicar pra vocês como que Rocket League está removendo as suas lootboxes. Cara, parece uma notícia muito positiva, mas vamos falar a realidade? Tem pegadinha aí por trás, hã? É, então, vamos lá. Primeira coisa, a gente nunca trouxe uma notícia, eu acho, dizendo que remover lootboxes, porque acho que nenhuma empresa faz isso. Aí a gente bateu o olho nessa notícia do Rocket League e falou assim, Lion, olha só, mano, os caras estão tirando as lootboxes, deve ter alguma treta aqui atrás, não é possível que os caras estão, tipo, nossa, hoje eu acordei bem, vou remover lootboxes no meu jogo, né? Acordei de bom humor, né? Vou ajudar os meus fãs. A gente começou a ler a matéria e a gente percebeu que tem ali um, como que eu posso dizer, um debate pra gente fazer aqui. No mínimo um debate pra debater se isso aqui é uma coisa boa, a retirada, ou se vai ficar a mesma coisa, ou se vai piorar, então a gente vai debater com vocês e a gente vai explicar tudo direitinho. Então vamos entender essa história por trás de Rocket League, a sua remoção de lootboxes, e questionar, será que eles estão realmente removendo lootboxes? Vamos entender essa história. Galera, antes da gente passar as informações, eu convido você a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, pra assim você não perder nenhuma das nossas novidades, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nenhuma novidade. Galera, o que aconteceu foi que, em agosto mesmo, Rocket League anunciou que eles iam ter planos pra remover as lootboxes dos seus jogos. Você já sabe o que é uma lootboxes, essas malditas caixas de saca, essas caixas pagas com itens aleatórios, são o verdadeiro câncer da indústria hoje em dia, velho. O que é mais lucrativo? Você ir lá e vender um item por um valor fixo, ou você vender a possibilidade de talvez pegar esse item por um valor menor? É, viciar as pessoas, e sem contar a quantidade de itens que você pode colocar lá por trás, dar aquela, como diz a EA, a sensação de ganhar alguma coisa, Enfim, eu acho que não é novidade pra ninguém. Quem acompanha a Central sabe a nossa repulsa por esse tipo de microtransação, e se você é novo aqui no canal, eu recomendo você assistir os outros, sei lá, 500 vídeos do canal a gente falando sobre isso. E o que acontece? Como hoje em dia as empresas estão, graças às nossas críticas, graças a você que está assistindo esse vídeo, reclamando, você que está assistindo esse vídeo, cobrando e compartilhando esses absurdos que eles estão fazendo, acontece que hoje em dia as empresas estão começando a ter medo de lootboxes, estão começando a ter medo de falar sobre microtransação, porque eles sabem que a gente vai reclamar, vai criticar, vai meter o pau, e vai fazer o que? Vai boicotar. Eles estão sentindo no bolso o que está acontecendo, galera. O Rocket League anunciou que vai remover as lootboxes. E aí o que aconteceu foi que, recentemente, eles finalmente mostraram como que vai ser a remoção das lootboxes. E olha só, olha que pegadinha interessante. Eles falaram, vamos remover as caixas, não vai ter mais lootboxes, mas vamos apresentar um novo sistema, que são as Blueprints. Ah, e deixa eu só lembrar vocês, se vocês estão esquecidos, vocês sabem de quem é o Rocket League atualmente? Você lembra quem comprou o Rocket League? Quem comprou? A Epic Games. A Epic Games, senhoras e senhores. Sim, a Epic Games é dona do Rocket League. Então, olha só, o que vai acontecer vai ser que em dezembro, o Rocket League vai ter um novo sistema chamado Blueprints. Blueprints, traduzido para português, seria um diagrama, né? Seria uma planta. Então, eles vão trazer esses novos diagramas e eles vão substituir as caixas de saque. De acordo com a própria Psyonix, quando você recebe uma Blueprint, ela mostra exatamente o item que você pode ganhar por um preço definido. Quando ele estiver no seu inventário, os Blueprints vão permitir que você pague para criar o item que ele oferece e você vai receber ele na hora. Ou você pode deixar ele no seu inventário para criar mais tarde. Agora, você vai lá, você vai jogar, né? E você vai receber uma Blueprint aleatória, certo? Você recebe uma Blueprint aleatória e se você gostou da Blueprint, você transforma ela em uma coisa real. É, uma receita. Você vai receber uma receita de bolo, tá ligado? Para fazer o item que você quer. E você paga para transformar essa receita no item de fato, entende? E eles falam que, tipo, não, a gente vai remover agora as loot boxes. Isso daqui é uma coisa mais transparente. E além disso, também vamos adicionar o quê? Uma nova loja de itens. É, Fortnite, né? A loja de itens vai ter uma ampla variedade de conteúdos. Vai ter novos itens. Vai ter antigas caixas que você pode ter perdido em temporadas anteriores. E, assim, as compras a partir de agora na loja de itens são vinculadas à sua conta. Ou seja, você não pode mais negociar itens que você já tem. Você não pode mais ficar vendendo, beleza? E aí, tanto as Blueprints quanto os itens da loja serão obtidos por quê? Por créditos. A nova moeda Premium que vai substituir as chaves. Então, você vai gastar crédito para transformar as receitas em itens. Você também pode usar os créditos para atualizar para o seu Rocket Pass Premium e ir para comprar itens na loja de itens. Então, a gente chega àquele momento em que a gente... No X da questão. Show. Vocês tiraram o câncer para botar o quê? Uma progressão decente. Agora, como é que eu vou poder liberar itens? E agora, você libera itens como? Com loot boxes. Porque, assim, a loot box é uma caixa que você abre e vem um item aleatório. Você não sabe o que vem nela, certo? Agora, qual é a diferença de você ganhar uma caixa, uma loot box, né? Que está no nome. Caixa de loot. Qual é a diferença de você ganhar uma caixa de loot com um item aleatório e você ganhar um diagrama, ganhar uma blueprint que vem um item aleatório? Me fala. É, então, era isso que a gente estava debatendo. Porque, tipo, a loot box era um item aleatório que você ganhava. Agora, quando você ganhar uma blueprint, que é uma receita, também será aleatória. Ou seja, se você ganhar uma receita que você não quer, você tem que conseguir outra receita. E se não vir de novo, você consegue outra receita. Até você conseguir todas. E aí, sabe como é que você consegue o item dessa receita? Pagando. Comprando a receita. É pior do que a loot box, velho. Você tem noção, mano? Na bula, velho. É pior do que a loot box, mano. Vocês estão vendo essa pegadinha? É pegadinha. E você paga ainda. É pegadinha. Está vendo como os caras são inteligentes? Os caras, assim, não é loot box. É um sistema de diagramas. É bem diferente, tá bom? Tipo, mano, você está querendo enganar quem, velho? Você está querendo enganar quem? Não, inclusive, eu não sei se você sabe, White, mas esse sistema de blueprint de diagrama é copiado do LoL. Você sabia disso? Não, não sabia. Porque, olha só. Eu não jogo LoL, né? Eu jogo Dota. Dota é melhor. Aquela briga, né? Dota é melhor. Que horror. Que horror, seu lixo, jogador de Dota. Lixo. LoL é melhor. Olha lá o tóxico do LoL falando. Não, mas você sabia que esse daqui é copiado cagado e cuspido do LoL? Sabia que eles copiaram lindamente, né? Olha só que legal. Não, eu não sabia, cara. Eu não sabia que tinha isso no LoL. Você vai jogando LoL e assim, você ganha uma nota no final da partida, se você for bom ou ruim. Tipo, vai na nota S, que é o máximo, até uma nota baixa, F, tá ligado? O que acontece? Se você tira uma nota S e você jogou super bem, você vai ganhar uma loot box, certo? Sim. E aí você abre a loot box como? Utilizando as chaves. Como que você ganha as chaves? Logando diariamente. Você loga diariamente, ganha a chave e abre a loot box, certo? Certo. Dentro da loot box, você pode ganhar personagens, né? Você pode ganhar emotes, sentinelas, ou você pode ganhar skins. E aí, sabe como que você faz pra pegar esse skin de fato? Como? Você ganhou o quê? O diagrama da skin. Pra você transformar esse skin em uma realidade, você vai pegar outras skins que você pegou nessas loot boxes e sacrificar elas por uma skin de fato, tá ligado? Pensa, tipo, eu tenho três skins lixo, eu vou jogar elas fora. Ao jogar as três skins fora, eu ganhei, tipo, mil de essência. E eu gasto mil de essência pra transformar um diagrama no que eu quero de fato. No LoL, eu posso não gastar um real e conseguir skins. Por quê? Eu vou lá, abrir uma loot box, ganhei uma skin, sei lá, da Jinx. É uma skin linda. E eu quero essa skin pra mim. Eu ganhei a receita da Jinx, certo? O que que eu faço? Eu deixo ela lá e vou jogando, vou jogando. Ganhei outra loot box, aí vem uma skin lixo. O que que eu faço? Jogo essa receita, essa blueprint no lixo. Ganhei o quê? 200 essências. Jogo um pouco mais, ganhei outra skin. Não gostei dela? Joga no lixo essência. Ah, daí com a essência, tu compra a skin. É. Você não tem que pagar. Ou seja, eu nunca gastei um tostão pra pegar a skin da Jinx. Por quê? Então, no caso do Rocket League, é o mesmo sistema, só que você não consegue jogando. Você não consegue jogando, tá ligado? Você tem que pagar dinheiro real. Ou seja... É bem pior. Ou seja, eles copiaram o sistema do LoL, mas fizeram o sistema do LoL pago. Tá ligado? Entendeu o que eu tô falando? Tipo, mano... Sim. É ridículo. Eles trocaram as loot boxes por loot boxes com receitas pagas. E não é um jogo free. E é um jogo pago. Tá ligado? E é um jogo pago que tem passo de temporada. Eu não aguento. Eu não aguento, senhoras e senhores. Então assim, não dá, véi. Isso daqui é pegadinha, galera. Fica de olho aberto, porque assim... Agora... Você vai começar a ver isso. As empresas vão começar a falar, não, a gente tá removendo o loot box. Não, agora não tem mais isso. Mas deixa eu meter um sistema mirabolante aqui. Exato, velho. Exato. Mas assim, a primeira vista, você pode pensar que essa é uma notícia incrível. Pô, eu tô removendo o loot box. Ah, meio legal. Mas mano, pior, velho. Eles estão trocando isso por um sistema de diagramas de receita, em que pra você transformar a receita no item que você quer, você tem que pagar. Ou seja, você trocou seis por meia dúzia. Ridículo, velho. É simplesmente ridículo o que eles estão fazendo aqui. E ainda não estão tentando enganar a galera. Então assim... Agora que você tá ciente do que tá acontecendo com o Rocket League, eu pergunto pra você. O que você acha desse novo sistema de blueprint? Você acha que isso daqui é válido? Você acha que isso daqui... Você acha que melhorou? Você acha que piorou? Você acha que é diferente de uma loot box? Seja o mais honesto possível. Você acha que isso daqui não é uma loot box, mano? Na boa. Deixa a sua opinião nos comentários que eu quero saber o que vocês pensam disso. Tá certo? Você joga Rocket League? Eu quero saber a opinião de você que é um jogador ávido. Não se esqueça também de se inscrever, clicar no sininho de notificações aqui da central. Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? De qualquer maneira, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.